Música 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 Olá, meu nome é o Média Sandeus, e agora eu estou aqui no programa de entrevista inclusive com o Tenemão, que é muito conhecido com o tempo de existência e continua a exercer que o Tenemão é obrigatório o tempo depois da libertação para o serviço do Okida, para o desenvolvimento da raiz da Nenian. E também é o tópico que nós temos que fazer com a participação e a resistência do Timor-Leste no mundo no desenvolvimento do Partido Democrático. Então, nós temos o nosso companheiro, o nosso potência de ter-teves. Então, Francisco de Noézinho Ferranes, o Código Residência é A Macura. O Código de Estrela é o Código de Estrela, como eles têm tempo de existência, mas não é tempo de existência. É sempre na zona. É o fatia de bebê, é a media, incluímos é a Internacional. Então, eu acho que a gente tem que fazer perguntas para a rua ou para o meu irmão. Eu acho que é muito interessante. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso. e na escola, mas não tem que sair diplomática, mas de repente, vocacionalidade de Moussou. Nós temos a idade entre 14 e 15 anos de idade. Moussou quer exigência de resistência. Eu me entendo que depois Itaú está tendo uma história fundada, base de apoio ao Rahum. Depois da Indonesia, base de apoio ao Rahum, Ita lá confundiu. Então, Ita tem que reorganizar. Então, comandá-lo e ter respeito, uma boa carreira de Moussou. Minha orientação. E depois, no tempo, nós temos a juventude e o rico a suai. Também, com a tua senhora, a gente tem que falar, o rico a reina e o velho fofato em Bacarulha. Então, a gente faz parte. E no tempo, eles falam inglês, eles estão interessados em língua ingles. Então, eles falam, o língua ingles é um instrumento, eles contribuem para o instrumento de resistência. Moda lawa, né? Moda lawa. Nós temos grupos clandestinos, começamos a participar de resistência na frente clandestinos. Então, o colega, nós temos o grupo na repollo. Então, nós colocamos o serviço nas relações, informações exteriores. Isso. Significa qualquer um governo que eu gostaria de falar Timor na clã, Timor-Turbuka, Timor-Turbuka. É Timor-Open. Então, nós somos estrangeiros para nós, nós visitamos o Timor. Por isso, nós vamos, nós vamos. Mas, então, nós ainda vamos, nós vamos para internacionalizar, nós temos caso, nós temos lutas para a autodeterminação. Então, você coloca o responsável para a relação exteriores ou informação exteriores. Então, você tem um jornalista internacional, você tem um turista mais do mundo do Tômago, mais da Austrália, Rácil, Nova Zelândia ou mais da Europa. Você tem que fazer essa informação. E você tem que fazer? Uma colega, o grupo Repolho Colmeira, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Então, você começa a fazer o papel. Vamos, de Capulcá. Depois, você tem que fazer o SMA, SMP para SMA, você tem que fazer o JTIL. Depois, você tem que ir ao Malang. Quando eu ir ao Malang, você tem que ir para o nome, você tem que ir para o nome, você tem que ir para a comarca, você tem que ir para o presidente. Então, você tem que ir para o nome, para o Adjino Pereira, para o Pregos, para o Queroz, Então, eu comecei em Laohamutu e eu sou membro militante de René Tiel, Resistência do Estudante Nacional do Timor-Leste. E eu sou um nome de Amsrani, um militante de René Tiel. Então, eu sou um nome de presidente da liderança, e eu sou um nome de hijacking. Isso é um nome de impetu que a Indonesia estabiliza. Então, eu sou um nome de ministro de Mp2 Malang. Então, eu sou um nome de ministro de Mp2 Malang. Então, eu sou um nome de ministro de Mp2 Malang. mobile. Eu sou um nome de Paixão do Timor-Timo. Você não quer que transforma em petuba resistência. Você nem matou a demonstração de ICUS. Demonstração da História em Árabe, mas eu sou uma demonstração de História em Tepteves. E é 12 de junho de 1998, que me entrei em Luar Negri, em Indonésia, em Pejabon, em Jakarta. E tem o senhor Alia Latas, ministro do Negócio Estrangeiro. Então, vamos fazer uma demonstração. Depois dessa demonstração, o nome é o presidente, que é o DPP em Petú. É um bem-vindo em Petú. O Nino Pereira, o secretário-geral, então, se nomear o secretário-geral, o secretário-geral, o secretário-geral, do departamento do Negócio Estrangeiro do Departamento do Departamento dos Departamentos do Pcm student, mas isso aí é o dígão, e eu quero ser o relacionamento. A história que eu quando contamos a nossa sociedade, após a evolução, ele tem que falar que a gente tem resistência, a partir de hoje, nós estamos no Brasil, nós estamos no Brasil, nós estamos no Brasil, nós estamos no Brasil, mas muito tempo para a nossa situação. Então, nós estamos no Brasil, esperança que eu não acredito, electronic é o o o o o o o o o E o resultado foi que a gente sentiu a liberdade, a liberdade, a liberdade. Sim, a motivação é uma história. Antes de tudo isso, antes de tudo isso, antes de tudo isso, a gente tem um herói. Espirito, você tem um herói, 200 mil matem durante a ocupação indonesa. Então, você tem um ram, você tem um terço, você tem um mate. Mas você tem um nacionalismo para continuar a luta ainda. Então, o René Tiel estabelece desde 1988 em Bali. Nós temos um saudoso Fernando Lassama, nós vamos Ramameta, nós temos o Cercelio, nós temos o Hela. O objetivo é que quando o senhor Mário Craxlam, ex-governor timorneano, a Ruka Bolsero serve para a escola em Bali, começou para a escola indonesa. Então, o objetivo primeiro é que Satan, estudando Timorã, influenciar as culturas abadentes. Para continuar na fata, o espírito de resistência na fata. Segundo, internacionalização e indonização do conflito de Timorão. Para socializar a cidade do povo, invasão, sua decisão invada, ali você aceitação do povo. Amanhã a decisão se pira, você resume sua decisão. E depois nós, como é estudante, não é a frente estudante, nós somos estudantes, preparamos recursos humanos depois do Timor-Leste da independência. Então, ainda não é, coragem ainda não é, halo, o presidente Asaname Rase, realmente é o futuro risco, vai virar a mesma, e até na cadeia, de Pina. Então, a nossa chamada, a nossa liderança é o momento. Não é coragem, ainda não é liderada para o Renan T. A nossa vice-secretária, a liderança, depois, mobiliza estudantes e todos, então, tem coragem, tem direito também. E, nós temos, baseado na lei internacional, tem direito aos autodeterminações, o direito ao ato determinante no destino raci. Depois da Segunda Guerra Mundial e a Resolução das Nações Unidas em 1970, a Resolução das Nações Unidas em 1514, garante a independência para o povo colonizado do Sírano, incluindo o Timor-Leste. O Timor-Leste é o tempo novo, como disputa ela. Então, é uma coloqueta e a quarta comissão das Nações Unidas. Não é um self-governo em território. Não é um destino, não é um estatuto, não é um discurso. Então, a gente tem coragem, a gente tem que lutar, a gente tem que liberar a raiva. Então, a gente tem que ser a amã, a gente tem que ser a filha, o espirito, o nacionalismo, o patriotismo, por exemplo, o Nicolau Lobato e o Rossekela, mas a gente continua, a gente não pode cair a alasada no Guzmão. E estamos, a Tutantã, a Muto participa para o Duro Relais. O processo é o fim, todo o 30 de agosto. Mesmo o Timor é a diferença. O Timor, desde o Luqueira, é a diferença. O Losqueras, é a tempo. Desde a Bosa, é a tempo. Segundo Guerra Mundial, a Austrália, a Valor Pro. Depois, o Tafaj Malo. Depois, o tempo português, o Reino Ida, vai atacar o Reino Ida. A Valor Pro Portugal, a Valor Pro. Antes. Então, depois, ohal para a base se referenda, é o problema. Mas, a gente tem o problema. A gente tem o problema. A gente tem a kismetar o Banco. A gente tem a kismetar o Konflícu, a gente não o desenvolvimento. Dá uma garanta maior. A gente tem a kismetar desenvolvimento, vários programas, aqui, o Partido Democrático, o desenvolvimento, e'são cooked. A gente tem a kismetar, e preparamos o desafio. Sim, a história que a gente conhece a Lucy Liu e a Fidu Balonga, a minha companhia, eu sempre aprendi com a luta em indonesia, e eu sempre aprendi com a luta em paisada, e eu aprendi com a luta em indonesia. Depois de eu aprendi, eu aprendi com a luta em diplomata, então eu aprendi com a luta, e eu aprendi com a luta em serem difficulty naquara... O clube não é de diplomacia, não é de ativista. Então, é uma nação reconhecida internacionalmente. Então, luta ela para determinar o destino, o destino. Então, quando as Nações Unidas oferecem a ele, ele dá uma solução pacífica, ele usa consulta popular ou ele usa referência. Então, ele é ativista. Depois, ele está, o que é? Então, ele está no Estado Itarino, Estado Democrático, regime democrático. Olha a Constituição do Estado. Então, ele dá a diplomacia, a diplomacia formal. Nessa nação soberana. Então, diplomata, nação soberana, representa. Ele usa a lei internacional. Lei internacional, a convenção viana. Ele está na representação raída, para raída. Ele está estabelecendo relação diplomática, política e diplomática. E continua a armazenar relação a nível todo. Nível econômico, operação econômica, operação sociocultural. E nós temos, ele, ele, o ensa, Luz é nível bilateral, é nível mundial, multilateral. Nível nasões Unidas, para continuar mantém paz, estabelecimento do mundo. Para, ele, o mundo vai fazer, para trazer, nesse segundo guerra mundial. Já, eu, 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 ele. Já, eu, eu, e... Eu já, eu, eu... como a parte da democrática. Se eu não me motiva, se eu também fazer uma equação emocional, se eu não me fornecer, se eu não me fornecer, se eu não me fornecer, mas muito importante, no Partido Democrático, em termos de programa, na política, isso é o que eu quero, para que eu não me fornecer, eu não me fornecer, porque 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 eu não me fornecer. para o futuro. O segundo é o nacionalismo. E o terceiro é o valor democrático. Demokrasia. O valor do PR9 é o que nós temos que serão independentistas e que não é o que nós. O que nós temos que serão liberados. O que nós temos que serão liberados. O que nós temos que serão liberados para o país. O segundo é o nacionalismo. O nacionalismo é o que nós temos. Nós temos história com a história. a unidade e a influência estrangeira. Fazer Timorão, fazer malo entre Timorão, quase 400 anos. 500 anos. Ontem também é um nacionalista, valorada a unidade nacional. Nós vimos também a palavra ordem de uma unidade, abutida, povoida, raí-timorida. Nós vimos a firacu calada, a fatologu, a matéria, a matéria, a mamãe, isso é isso. Nós vimos que continuamos a socializar valores. Nós vimos que já colocamos em qualquer Timorão. Nós vimos a potência, nós vimos talento e liderança. Nós vimos talento, nós vimos valores, liderança. Terceiro, democrata. Democracia é assim. Nós vimos que a democracia é a voz populista, populista. Nós vimos que a sua raiva é a sua raiva. O povo não é ali, mas a marroma não é ali. Isso é a democracia. Hoje nós vimos que a gente não é na cúmula. Então, é o tempo quando o CNRT da resistência, em 2001, dia 9 de junho de 2001, quando o CNRT da resistência, o Conselho de resistência nasional de Timor-Leste, desolvou, dia 10 de junho, mostrou que os partidos não eram partidos democráticos. Então, nós continuamos valores todos. Valores todos, nós vimos que nós já vimos na cúmula, que é o Fretelín, há uma proclamação unilateral independência, RDT, República Democrática de Timor-Leste. Então, nós vimos que os partidos para lutar sobre a democracia. Em democracia, respeito ao povo, respeito aos direitos humanos, respeito a qualquer que nós desenvolvemos a democracia. Nós somos loucos na Roma, nós somos todos a liberdade, nós desenvolvemos o nosso talento, porque nós ainda moramos no mundo, nós temos a garantia de direitos de amores e de direitos de liberdade que nós desenvolvemos para nós, nós somos inovação, nós somos criatividade, nós somos cidadãos e da qualidade para nós contribuir para a nação e a força. Então, nós temos a democracia. Então, nós temos a democracia, nós temos a democracia. Então, nós temos quando 20 anos, e o partido político é o Timor, mesmo Senertega, mesmo Fretilins, nós temos a prática a democracia. Nós temos a ter a teoria política onde vai funcionar a partir do partido político. Então, o partido não é, mas para o quadro. Mas é o único poder, para o quadro, nós temos o foco para o jovens, até que boas. Então, nós temos a fria ideária a democracia. Democracia, nós temos a poder, votar. O Partido Democrático não é o povo, mas não é o povo. Não é o soberano. O soberano é o povo. É o povo que vota. Não é o povo que vota. Tem que votar com consciência. Votar com maténeco. Híli programa. Híli figura. Híli bandera. Híli programa. Híli ideários todos. Mas não é o povo que está interessado. Comunha companheiros do Partido Democrático. Para continuar socializar valores. Os valores todos. O Partido Democrático desenvolve programas. Programas governas. E os sectores. E os sectores. Idealismos. Não é o Partido Democrático. Nós continuamos. Há demokrasia do sector político. Nós temos que democratizar o sector econômico. Sosio-kultural e o sector. Sosio-kultural e o sector. Nós temos que falar sobre o tempo política. O tempo política. Nós temos que voltar para a festa democrática. Nós temos que falar sobre a festa democrática. Nós temos que falar sobre isso. Agora é o Partido Democrático. marqu份oso a gente. Não é agora. Portidão. O Partido Democrático é um partido continuo. O Partido Democrático é um partido democrático. 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 empresa pequena e média para ver que ele foi emprego para solucionar. E também a saída na produção para ele competir. E também já não tinha conta com a eleição presidencial, agora também a eleição parlamentar e está pronto para discutir o CCD. Interessante o assunto, porque depois de ele ser mais perdido a eleição, por ter dado o governo, porque a política não é um ator, ele é um ator a relação com a nação. Ele é um aspecto bilateral, multilateral. E quando a nação não é um ator, ele tem que cooperação com a nação. Ele tem que contribuir na economia. Porque ele tem que perspectiva para o futuro. Sim, agora esclarecemos isso. Dado a uma relação internacional, uma relação diplomática, política diplomática. Para a política externa, não é base maior se a política doméstica. Doméstica, sim. E tem a política doméstica que não é. Por exemplo, se o PD está em Cairu, tem a política e governação para o Brasil. Então, a política e governação não é. Nós aderimos o plano de desenvolvimento estratégico nacional, nosso plano nacional do Estado do União, em 20 anos. A Lurida, não é que nós falamos diplomacia. Nós falamos diplomacia. Nós falamos diplomacia. Nós falamos diplomacia no setor todo. Diplomacia econômica, diplomacia dos trabalhadores, labor, diplomacia, diplomacia da área educação, e diplomacia da área sociocultural. Para o ensa, nós temos a raiz da potência. Por exemplo, nós falamos Japão. Japão domina a ciência e a tecnologia e a engenharia. Então, nós temos para colher o governo do Japão, além de contribuir para o desenvolvimento de infraestrutura básica nessa estrada, a ponta. Uma vez, nós temos a tecnologia de tecnologia a ser ralocareta, a ser produtos. Então, nós temos uma outra para o ensa, o russo do Japão para oferecer bolsa de estudo, bolsa de estudo vai ter jovem, e o russo do Japão mostra o treinamento, o russo do treinamento para transferência, skill, knowledge and skill, para experiência, para ser bela, a ser e ter além de jovem, todo o campo de trabalho, ele tem experiência e skill. Nós temos que agora até o russo australiano. Não é diplomata, é um serviço. Então, é um espaço político, diplomatização não é uma gente. O que é para a situação é aditual? Então, diplomata é um serviço na australia, 4 mil pessoas, agora, serviço na australia. Não é diplomata era serviço. E então, que a australia era, a australia era, sejam o broker timor-leste era um superiode. Mas, ele só foi em tasman. Então, em tasmania, então, a gente é um a minha rua é a jovem Rua Nulo, nesse try-out. Então, a gente recrutou os hermeiros. E mudou-se com café, com estroberia. A gente vai, todos os serviços de aglio, todos os serviços de aglio, então a gente consegue competir e sair número um dentro da nação pacífica. Agora, depois, a Rua Nulo, a minha rua, estão 100 pessoas. Agora, o serviço de estroberia, moram quase 500 pessoas. E a gente vai, a Austrália, não está a cara recrutar. Agora, saiu na 4 mil. Agora, não tem a Austrália pronto, a Tuximo, 8 mil. Nem a diplomacia, nem o serviço, nem o resultado da diplomacia. E não temos, então, a área de estroberia, que está a cara aumenta a bolsa de estudo. Se está, a PD, a Bucam, a diplomacia é atrativa, além aumenta a bolsa de estudo. Não temos, então, a boca está a raiz de estudo, que não vemos. A raiz não vê, com certeza, não vê, nem o mercado de trabalho, a manhã, a salão de estudo. Mas, a gente prepara, a gente tem a alencer, a gente, durante a gente, a Austrália, a gente não tem habilidade, não tem habilidade. Mas agora, a gente tem preparada, a área de estroberia. Para a gente, a gente, a habilidade, a habilidade, a médio. A gente tem a mecanica, a serviço, a área saúdica, a área turística. Para a gente, E aí eu sou a Masterchef, que levamos a cozinhar, que levamos a cozinhar, que levamos a pesquisa, que estava indo até o Timor. E depois usamos a serviço de hotel. Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui por um tempo. Então, isso é o topo de diplomasia, é um topo de laborais, isso é o topo de economia de diplomacia. Não é o topo de diplomacia, é o topo de comércio. O topo de comércio, isso tem que exportar para eles, produz barato para exportação barato livre. E depois para Itabela atrai investimento. Investor tem que ser mais. Mais para investir. Lá você se vê mais muito para o projeto. Hoje nós 20 anos lá, empresário estrangeiro se vê mais, muito para o projeto. E está a cara que ele não vê, mas mais ele está no nosso. Então ele oferece dinheiro, por exemplo. Cidadão estrangeiro, não há mais sínagas, Japanga, Índia, qualquer país. Pelo menos Itatofob visa permanente residence. Ele tem 500 mil dólares. Ele tem 1 milhão de dólares. Então ele tem a green light, a green card. Ele é um permanente residence. O cinema, ele investe, ele também investe, e depois para ele criar emprego. Ele tem a tecnologia, ele tem o management. Mais, ele prepara de rai, prepara jovens, para também a indústria. Para ele criar emprego, depois ele tem a economia. Ele tem a economia. Ele tem a economia. e a determinação de votos que contribui para o governo de um programa maior que contribui para o desenvolvimento de um sistema. Obrigado. Nós somos continuadores, mas nós vamos realizar os heróis e-rebiências. Nós vamos realizar os heróis e-rebiências para desenvolver, criar emprego. Nós vamos fazer uma relação com a Raios-Vizinhos. Nós vamos integrar com a economia regional e não vamos integrar com a economia global. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? Então, agradeço a vocês. Como é o que é? Eu vou falar com o tempo, TEMPO CELUK, o programa de Nessan, Nafatin, o Média Asa News, e também a informação de vocês, a gente tem o programa, o EMA CELUK, o conceito no Hanoi de Bema Fogo. Mãe de Deus, tese amor, ação o maluco ali, a TEMPO CELUK. Obrigado, Marat.